Aonde passou o Valdir, se sentou o Sebastião? Eu sinto a falta dos dois e saudade em meu coração E ainda bem que Afonso preenche essa profissão Sebastião é canção que tava com sensadez Pode ter linda e cacil, não tinha maior rapidez E por mais que a gente faça, não faz o que a nunca fez Eu ainda não lembro bem, diz que Valdir mostrou respeito Sebastião foi um gênio que não deixou preconceito Valdir cortava de repente e Sebastião do mesmo jeito Valdir cortava de repente e Sebastião do mesmo jeito Sebastião foi prefeito, deixou na terra uma vaga Valdir acabou-se logo, teve um problema de chaga Que a morte apagou a vida, mas o nome não apaga Sebastião teve um problema de repente e senhora Valdir fez partida e João também já foi embora E Jesus recebeu os treinos na mansão onde ele mora Até festival agora não tem a mesma emoção Porque faltam a voz de Sebastião Uma dupla que mais venceu o cacete e campeão Viajou Sebastião no que ninguém fez a defesa Valdir foi de livramento, já João nasceu em princesa E a morte de Mastião pra gente foi de tristeza Mastião com uma grandeza matou de pessoa a fome Valdir no país inteiro, deixou espalhado o nome Que é o único requisito que a terra tenta e não foi Sebastião fez o nome, já Valdir foi popular O conselho é o filho adulto, Sebastião pra cantar Mas os últimos sentimentos é ruim da gente escutar Valdir gostou de gravar, em reis e sininho Poema sem vaquejada, de repente de forró E a paciência era pouca pra ser uma coisa só Sebastião e Cagó passou por muitas estradas Valdir também foi um gênio pra cruzar as madrugadas Duas viúvas sozinhas, duas violas caladas Cruzando várias estradas, Bastião foi consciente O vate de ouro branco, tradicionalmente Não deixou passar em branco a história do repé Valdir foi polivalente e não ligou pra palcatruas Sebastião foi prefeito e feriador também duas E Valdir deixou seu nome pelas esquinas das ruas Valdir nas cantigas suas fez isso até por esporte O vate deu livramento, por mais que ele fosse forte Não conseguiu se livrar das emboscadas de amor Sei que Valdir era forte, campeão dos festivais Valdir viajou na frente, Sebastião foi atrás A coisa engoliu sem pena, não vomita nunca mais Se a gente for atrás, pode prestar atenção Não tem loja nesse mundo pra se entrar em ação O que uma peça genuína não deixa reposição Lembro que Sebastião cantou bem com o instrumento Valdir fez do seu repente seu legítimo documento Engrandecendo as estrofes do povo de livramento